Mandei parar um carro de praça Tento chuvoso no subúrbio não vou Pois sou chofer de praça e não parqueiro Então implorei, penso, senhor chofer, leve-me por favor Ela não tem culpa de morar no subúrbio Quanto a chuva é obra da natureza Então chofer dominado por mim Uma borracha puxou, atravessando lagoas Quando eu olhei pro relógio E pedindo que colasse o acelerador ao tapete Então chofer trombudo respondeu Se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa B Não vou partir meu popó, só porque você quer dar show Então chofer trombudo respondeu Se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa B Não vou partir o meu popó, não vou partir não E pedindo diz, ou porque você quer dar show Ou por que você quer dar show Então o chofer dominado por mim Na borracha puxou, atravessando o lagoa Quando eu olhei pro relógio E pedindo que colasse a esteradora ao tapete Então o chofer trombudo respondeu Se você quer ver seu amor Atravessa a lagoa pé Não vou partir meu popó Só porque você quer dar show Então o chofer trombudo respondeu Se você quer ver seu amor Atravessa a lagoa pé Não vou partir o meu popó Não vou partir não Só porque você quer dar show Então o chofer trombudo respondeu Se você quer ver seu amor Atravessa a lagoa pé Não vou partir meu popó Só porque você quer dar show Não vou partir meu popó Não vou partir meu popó Não vou partir meu popó Não vou partir meu popó